Fala aí galera, beleza? Aqui é o Gui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o spawn de Stilex. Solta a vinheta. Bom, o primeiro spawn vai ser o Free, beleza? Você vai lá em Marrogani. Se você não souber como vem de Marrogani, você vem de Violet. Não. É Violet pra cá, você vem à esquerda, você pode usar Surf. Tanto como você pode vir pela... 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 pela caixa do Tairog. Que é a caixa do... é não, onde a gente vai. E se estão me perguntando o que caralho aconteceu com o seu nível. Eu fiz um pesadelo, perdi nível pra caralho e eu não estou com vontade de upar. E falando nisso de vontade de upar, galera, eu tô querendo começar uma série que o Fork já começou... O Fork já fez, o Shade Gamer, não sei como que se pronuncia o nome dele. O Shade? Shade? Ele já faz... ele já faz essa série, beleza? E eu não sei se vocês querem que eu faça também. Porque é uma série de... do início ao fim, tá ligado? Uma jornada. Aqui na OT. Se vocês quiserem, só deixar nos comentários que eu faço, sim. Eu tô com uma ideia daí da hora pro canal. Tô querendo parar meu nível de volta, mas enquanto eu não upo, né, eu posso fazer algum... Interpreendimento pra vocês. Só vocês que vocês estão no caminho, vocês vão saber onde eu tô indo. Tem um filho da puta aqui. E eu esqueci de mandar um salve pra galera que me pediu. Foram duas pessoas, na verdade. Vou mandar agora. Vou mandar agora, vou mandar agora. Eu deixei até o bloco de bolsas aberto aqui. É o Exegulo e o Quartz, o Galga. Aí sim, hein. Vou esperar realar aqui. Um salve pra vocês aí. Quem quiser me pedir salve, é só chamar aí no jogo mesmo. Ah, vai se fuder, tá vendo? Um monte de gente aqui. E aqui era pra ter Stilix. Aqui. Não vou capturar porque eu tô sem volta. Ah, tem os Lulatoni também. Que é verdade, meiota. Vocês viram pra cá, e aqui pra baixo tem mais um Stilix. Que é verdade, meiota. Faz uma cota, galera, que eu não venho aqui. E hoje uma vez que eu vim aqui foi fazer a Cache. E eu morria direto aqui. Aqui o Stilix eu matei. Parece que não ia dar pra ter o Lulatoni. Não sei se vai ter. Aqui o outro Stilix. Eu coloquei Buxo no meu Blizzard. Tá mais quatro. Eu fiz uma conta fake só pra colocar Buxo no Blizzard. E olha que ela não aguentou nada na Pesadelo, gente. Não aguentou porra nenhuma. O melhor Pokémon na Pesadelo foi o Stilix. E aqui está. Esse é o spawn do Stilix. Tem um spawn bonzinho até. Isso aqui é o Free. Agora vamos pro VIP. Tem que ir lá em Hunter Villager. Hunter Villager. Você vem pra sua esquerda aqui, ó. Parece que esse maluco não vai pra onde eu tô indo. Deixa eu dar um perdido nele aqui. Eu vou pra esquerda. Aqui vai que ele me segue. Vou botar aqui o... Ah, um, dois. Aqui vai ter Sudowoodle. Vai ter Snorlax. Vai ter isso aqui. Sudowoodle é um bichinho do caralho, galera. É um bicho muito chato, mano. Muito chato. Pokémon que eu vou tacar fogo nele. Sudowoodle. Tanto no anime quanto aqui. Eu não gosto de Sudowoodle. Tenho ódio. Não é bonito ter ódio, né? Mas foda-se. Não morre não, caralho. Você só me fode, hein, sonho. Tem que desbugar no site. Não quero perder nível. Não tem como sair daqui. Ah, tem sim. Só sair no flash. Aí já pensou no meu flash? Morre, que da hora. Ah, vou melhorar. Vou melhorar. E aqui embaixo tá o Steelix. São dois Steelix só. E esse Drop pra Rock pra caralho. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem ball. Mas é isso, galera. Se vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer Pokémon. Deixa no comentário o Pokémon que vocês querem. Eu faço o spawn. Eu sei que eu faço praticamente quase todos os Pokémons que tem spawn. Então é isso, galera. Se inscreve no Pokémon que vocês querem. Deixa nos comentários, beleza? O mundo que vocês querem. Eu quero fazer no Gwyn, porque é o meu mundo. O mundo Gwyn é coraçãozinho. Só... 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 Só se... Só se... Só se... Só se fudemos na pesadelo. Três anos sem pesadelo. Uma coisa muito bonita. Três anos sem pesadelo. Aí sim, Gwyn. E se fudemos no Mundial. É triste a vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Adicione seus favoritos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo do Giz. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto